Como desativar a opção linhas de grade na câmera do smartphone Poco M3. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você desativa a opção mostrar linhas de referência. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. Pode ver, eu desativei as linhas de grade na câmera deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.